Música 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 Dead bitch Adivinha quem chegou Cê já sabe É PlayerTals Motherfuckers Música Mais uma vez PlayerTals PlayerTals Eu nasci pra correr Faço o asfalto ferver Cheguei aqui pra vencer Need for Speed é meu estilo de viver Fica atento eu to ligeiro Se for para vencer passa até sinal vermelho Isso não é exagero O que importa é o prêmio O meu carro tem veneno Você ficou pra trás eu tirei o pé do freio No retrovisor dá pra ver o desespero Então só lamento porque eu vou chegar primeiro Eu vou queimando o chão e marcando o asfalto Não tem nada que me alcança porque eu to voando baixo Isso é fácil pra mim Porque eu nasci pra dirigir Vou no zig zag desviando para os lados Nada pode me parar que eu to ligado Isso é fácil pra mim Porque eu nasci pra dirigir Oh yeah Yeah bitch Se liga ai Lead for Speed Eu vou queimando o chão e marcando o asfalto Não tem nada que me alcança porque eu to voando baixo Isso é fácil pra mim Lead for Speed Eu nasci pra correr Faço o asfalto ferver Oh yeah Cheguei aqui pra vencer Lead for Speed É meu estilo de viver Eu nasci pra correr Uh huh Faço o asfalto ferver Oh yeah Cheguei aqui pra vencer Lead for Speed É meu estilo de viver Uh huh Tirando racha na cidade Polícia vem atrás mas eu tenho habilidade Você sabe Vou repetir pra você O que? Seu carro será meu quando vencer O que? Seu carro será meu quando vencer Andando rebaixado Veio e contunado Meu carro tem estilo mas não é legalizado Sou pesado Puro bombardeio 110 decibéis Tocando no maçapelo Eu vou correndo Memboando tipo Superman Sabe Lead for Speed Eu sou como Jesse Peakyman Man Isso é fácil pra mim Uh huh Porque eu nasci pra dirigir Não vem pra ninguém Tô me sentindo bem Se você quer me tirar da vista Mano vem que tens Tem Isso é fácil pra mim Uh huh Porque eu nasci pra dirigir Oh yeah Yeah bitch Uh Se liga ai Lead for Speed Eu vou queimando o chão E marcando o asfalto Não tem nada que me alcance Porque eu tô voando baixo Oh Isso é fácil pra mim Uh huh Lead for Speed Eu nasci pra correr Uh huh Passa o asfalto ferver Oh yeah Cheguei aqui pra vencer Uh huh Lead for Speed É meu estilo de bebê Eu nasci pra correr Uh huh Passa o asfalto ferver Oh yeah Cheguei aqui pra vencer Uh huh Lead for Speed É meu estilo de bebê Uh huh Se você curtiu Se inscreve no canal Toda terça vídeo novo A parada é semanal Dá um like e compartilha Pra poder continuar Vocês são minha força So Tá os motherfuckers Haha Tamo junto Mais uma semana Tchau 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 Tchau